A Caminhada do Bom Fim é um dos símbolos da Bahia, junto com a padroeira, né? A imagem sai da casa da mãe e vai até a Corrida Sagrada. Como você vê essa festa? Olha, é muito importante a gente levar em consideração que mais do que uma festa popular, a gente precisa ter uma atenção especial com a manifestação religiosa. A gente sabe que, ao longo da história, as festas populares transformaram aquilo que a Bahia tem de representação, sobretudo no sincretismo, a presença de todas as manifestações de matriz africana, que são fundamentais para que a gente possa manter essa identidade que a Bahia construiu ao longo da sua história. A Prefeitura tem pensado isso, e não só no ponto de vista do planejamento, mas também na execução. Veja vocês que, ainda ontem, o prefeito anunciou o investimento para a implantação do Caminho da Fé, que vai integrar o Santuário de Irmã Dulce ao Santuário do Bom Fim. E nós temos tudo para fazer a extensão, em seguida, desse corredor daqui da Conceição da Praia, fazendo com que a gente possa ter, de fato, um grande espaço requalificado urbanisticamente, implantando uma infraestrutura e também serviços para peregrinos. Então, a gente entende dessa forma que pode ser, inclusive, o caminho permanente, não só no Bom Fim.